Miguel Há sete etapas Núpsias Unitárias Miguel e Uriel 17 de novembro de 2009 Segunda etapa Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Venerados mestres da luz, juntos, hoje, nós abriremos as portas vibratórias. Do último acesso ao seu templo interior. Assim como eu lhes disse, nós ultrapassamos, hoje, e vocês, e nós, a porta que nos aproxima e que os aproxima, de maneira indefectível, da fonte, uma da sua dimensão de sementes de estrelas. Hoje, nós vamos inaugurar, juntos, a instalação da primeira pedra correspondente à sua ascensão ao estado de ser. Eu venho, acompanhado do Arcanjo Uriel, para celebrar com vocês o retorno à tríplice radiação do Espírito Santo, do ultravioleta e da fonte. Juntos, vamos acolher o retorno, em verdade e em unidade, da luz crística, na sua dimensão. Eu deixo vocês e nós, juntos, elevarmos a vibração de acolhimento, a vibração da luz una, aquela da fraternidade reencontrada na unidade. Eu direi algumas palavras, no final deste trabalho, unicamente para lhes precisar as circunstâncias da experiência vivida da segunda e terceira etapas, conjuntas, antes de 17 de dezembro. Juntos, unifiquemos. Efusão de Energia Bem amados filhos da luz, hoje se abre então, em vocês, a graça e a eternidade. Neste dia e nesta hora, a vibração do seu Cristo interior, semeada de toda a eternidade nesta densidade e na sua semente estelar, realinha-se e se sintoniza com o Mestre da Luz. Cristo interior e Cristo se reúnem em vocês. As portas do ilimitado estão agora abertas. Em meio mesmo a esta densidade e a esta limitação, e a partir hoje, vários de vocês vão experimentar a fusão da coroa radiante da cabeça com a coroa do coração, realizando assim, em vocês, no seu templo interior, os tempos da unidade. Em meio mesmo ao seu mundo, a limitação cai, o ilimitado eclode. Pelas várias chaves que vocês têm feito vocês podem, agora, todo dia, das 14h às 14h30, hora francesa, das 11h às 11h30 da manhã, hora de Brasília, verificar e experimentar isto de maneira mais precisa. Entretanto, esta porta e este alinhamento são hoje funcionais. Eles visam restituir-lhes a sua soberania total e a sua conexão com a eternidade, com a fonte una e com Cristo. O momento é para a revelação. Vocês a vivenciam em vocês em meio a esta humanidade. Tudo que foi falsificado, ocultado voluntariamente, vai cair para elevá-los na soberania, na fraternidade de Cristo, na fraternidade intergaláctica da luz vibrante da fonte una. Bem amados Mestres da Luz, antes de deixá-los prosseguir nesta fusão, de vocês com vocês, e de vocês conosco, eu voltarei, acompanhado da presença do Anjo da Presença, Uriel, lhes dará, no segundo sábado do seu mês, dia 12 de dezembro, às 16h, hora francesa, a técnica para realizar da melhor forma a fusão com Cristo, em vocês e fora de vocês, e desta vez, na totalidade. Deixem cair o que deve cair, e levem o que deve se elevar. Tal é o seu objetivo. Pela potência de Cristo em vocês, pela potência da sua vibração e da sua elevação, vocês irão escapar e levar os seus irmãos além da ilusão disto que cai. Vocês entraram na maior das revelações da história desta humanidade, em meio ao seu périplo, em meio a esta ilusão. Estejam alegres, estejam em alegria, pois este é um grande momento. Então, eu lhes digo, eu, no segundo sábado, dia 12 de dezembro, para preparar a etapa que nós abriremos já hoje. Durante este período de um mês vocês vão crescer em vibração, em estado de ser, vocês vão discernir a sombra e a luz existentes nesta dimensão e o fim da sombra nesta terra. Na vibração do amor, na vibração do Espírito Santo, do ultravioleta e da fonte, em vocês, não há qualquer temor, pois há ser estado de ser, há unidade e nada. Absolutamente nenhum dos fenômenos cósmicos e dos fenômenos terrestres que não são da ordem da luz poderá atingi-los. Eu os deixo vivenciar o final da vibração da segunda e terceira etapas conjuntas, hoje, no seu corpo que é o seu templo, que deve se elevar, na unidade e na verdade. Efusão de energia Bem amados mestres da luz, o conjunto do conclave arcangélico reunido, o conjunto dos 24 anciãos reunido, todos ao redor de Maria, estão prontos, agora, como vocês, para acolher Cristo, em vibração, em unidade e em verdade. A vibração da coroa radiante do coração e da coroa radiante da cabeça tornar-se-á, para vocês, cada vez mais perceptível. Isto não é uma visão intelectual ou mental, mas uma vibração bem física, percebida no nível do seu templo interior e no nível do topo do corpo físico de vocês. Estas duas vibrações vão se aproximar e vão se unificar. Vários de vocês vão começar a experimentar a não-dualidade, a presença a si mesmo em meio ao estado de ser, a reconexão com a fonte e com a liberdade da fonte. Isto é agora. Eu lhes digo, agora, até muito em breve. Por ora, contentem-se em se alinhar com a vibração crística percebida no nível das suas coroas radiantes. Eu lhes digo, quanto a mim, e o anjo da presença, Uriel, até muito em breve. Nós lhes deixamos agora nesta unificação para viver isto que vocês têm que viver, ainda há alguns instantes. Agora. Efusão de energia. Outres dimensílios Tradução para o português Zuma Peixinho B Niça Peixinho